e hoje vou mostrar aqui para vocês como que faz para chegar no boss Magma Bubble bom aqui eu tô no barco de Venore e vou aqui para Edron aqui de Edron eu vou para Cormaya, Hi Cormaya S aqui a gente sai do barco e vamos rumo ali ao Steamboat o barquinho subterrâneo que tem aqui aqui em Cormaya vou entrar aqui nessa caverna descer aqui todos os lances de escada oi e chegamos aqui no barquinho aqui você pode falar hi passagem que ele vai te dar as opções aí vai ser clica em Guenomprona e fale yes aí você vai chegar aqui em Guenomprona bom aqui em Guenomprona Guenomprona você pode vir aí para o sul tá e vem para o sul Oi e aí você vai entrar nessa caverna aqui nessa caverna você vai vir para o sul de novo e vai usar esse vagão aqui da direita tá e usa ele vem para baixo usa esse vagão vem para baixo de novo e usa esse outro vagão bom agora que você pode passar com sua PT correndo ou limpando aí vai do level da sua PT então vou tentar passar correndo aqui para vocês verem aí onde que fica o boss vamos seguindo aqui para o norte e dá para ver aqui que os bichos batem bem e aqui você entra nesse portal que você chega aí tá no boss Magma Bubble se eu não me engano o nome dele então é isso se eu tirei sua dúvida deixa o like se inscreve para receber mais vídeos de tibia e até mais